Olá, bom dia, paz e graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. No livro de Provérbio, capítulo 4, versículo 23, Deus vai deixar um grande ensinamento através do rei Salomão para toda a humanidade. Ele vai dizer, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do teu coração que procedem todas as saídas para a vida. Muitas das vezes nós estamos muito preocupados com muitas coisas, tantas coisas que nos cercam no mundo físico, material, que nós esquecemos, sabe, de cuidar do nosso coração, de guardar o nosso coração. Amém. Nós fazemos tantas escolhas precipitadas, porque são do nosso coração que procedem todas as emoções, todos os sentimentos, e são deles que partem as nossas decisões. Por isso que Deus vai falar na sua palavra sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, aleluia, para que amanhã ou depois você não venha se lamentar, você não venha chorar por ter tomado algumas decisões erradas. Lembre-se, o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas sim o que sai, porque o que entra, ele vai sair, mas o que sai da nossa boca procede do nosso coração. Se for um coração não cuidado, ele vai, sabe, tomar decisões precipitadas, tomar decisões erradas. Então, que nesta manhã de quinta-feira, guarda esta palavra no teu coração, fica na paz do Senhor Jesus.